O Fundo Monetário Internacional apresentou uma atualização de seu informe econômico mundial nesta segunda-feira. Apesar da redução dos riscos econômicos globais, o FMI alertou que os resultados econômicos dependem, em grande medida, de evitar uma nova escalada das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos. Na atualização de seu informe econômico mundial de outubro, o FMI reduziu em um décimo a 3,3% sua expectativa de crescimento para este ano. Nesta atualização das perspectivas econômicas mundiais, estamos projetando uma recuperação modesta no crescimento. O crescimento deve passar de 2,9% em 2019 para 3,3% em 2020 e 3,4% em 2021. O FMI vê melhora no Brasil. O fundo espera que o país cresça 2,2% este ano e 2,3% no ano que vem. Já a América Latina vai continuar com o crescimento baixo e as projeções foram reduzidas para 1,6% em 2020 e 2,3% em 2021.